Sara Albuquerque Finalmente chegou o grande dia O dia em que eu vou me encontrar com o meu senhor E esta promessa vai-se cumprir Oh meu rei, eis-me aqui Nem sabes o quanto eu esperei por este dia Quem sois vós? Mostre-me as suas mãos Sou eu, obreira, não vês? Quem sois vós? Mostre-me as tuas mãos Não! Não é justo! Olha só, as almas que eu ganhei Eu trabalhava em todas as reuniões E não era só quando o pastor me chamava Eu era sempre a última a sair Eu atendia o povo Eu libertava Não é justo! Fernanda Machado? O que é que ele está aqui a fazer? Só pode ser uma prova Está amarrado! Está amarrado? Está amarrado? Está amarrado? Eu fui muito burro quando não te lembrei Quando eras minha Com esta tua boca suja Muitas almas levaste para o reino dele Muitas almas tu salvaste Cala-te! Mas com o tempo Com o tempo Era a mim Era a mim que tu escolheste Tu esqueceste do maior precioso Esqueceste da tua alma Não! E agora? E agora tu és minha? O senhor tem misericórdia em mim O senhor viu Quando eu te servia com sinceridade Quando eu sacrificava Não importava se eu estava cansada Se eu tinha sono Eu acordava de madrugada Eu orava pelo povo Eu se joava Eu queria até te servir no altar Lembras-te para não me repreender Tu guardaste mágoa? Não! Deixaste os meus olhos entrar? Eu perdoei! Ainda continuas a mentir Não é, Sara? Tu agora és minha És minha Porque tu te esfriaste És minha, Sara! Eu lembro Quando tu ganhavas almas para o meu reino Quando tu dedicavas a ganhar almas para mim Eu considero tudo isso, meu Deus Quando eras fervorosa nas tuas orações Eu lembro-me Quando tu te entregavas para a obra Mas tu fosses liando Foste deixando os maus olhos entrar A mágoa O orgulho Eu, o senhor Não tenho parte contigo Não, senhor Apartai-vos a minha E por que não te conheçam Por favor, senhor Levem-a 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 Olha, Sara As outras estão a subir No inferno Estão a subir no inferno Ah, 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 ah